Oi docinhos, já estamos na estrada para mostrar mais um destino lindo para vocês, Chapada dos Guimarães. Vamos para o vídeo? Partindo de Cuiabá, pegamos a MT 251, conhecida como a Estrada da Chapada, que é linda gente, a beleza do passeio já começa na estrada. Nossa primeira parada fica a 47 quilômetros, chegamos então ao Complexo da Salgadeira. Aqui não é cobrado um valor de entrada por pessoa, apenas o estacionamento que foi 15 reais. Apesar de ser durante as férias de julho, era uma sexta-feira e estava bem tranquilo. Ainda no estacionamento, temos acesso a uma plataforma perfeita para fazer fotos com os paredões ao fundo. O Complexo da Salgadeira funciona de terça a domingo, das 9 às 17 horas. Aqui tem o rio raso para banho, uma estrutura bem bacana que foi reformada recentemente e o principal, a cachoeira. Lojinha para comprar aquela lembrancinha. Ali a lojinha. Um parquinho infantil na sombra, que é legal. Vai ao restaurante. E para cá é a cachoeira mesmo, a trilha da cachoeira. Vamos descer para ver a cachoeira. É uma estrutura bem bacana. Eles falam de limitação de pessoas e de tempo. Mas como estava vazio, não estava tendo controle. Aqui vai descer para ir para o banho, na cachoeira. E aqui um deck. Para observação. Olha que linda. Linda, não é, filha? Olha, tudo fechado com árvore. Uma vegetação muito bacana. Olha. Olha. Bora descer e ver como é que está essa água. Rafa foi a primeira corajosa a entrar nessa água, que parecia gelada e venta muito. Ela demorou tanto para conseguir se molhar, gente, que eu vou até acelerar aqui, tá? Olha. Mudamos para um lugar onde pega um pouquinho de sol para ver se ajuda a esquentar. Piscininha! Piscininha! Docinhos, eu voltei no carro para pegar a toalha. Porque a gente diz que é só olhar aqui a salgadeira, né? Para mostrar para vocês. Mas como vocês viram, o Rafinha já entrou na água. E eu também vou entrar com ela. Caminhar aqui nesse sol de máscara dá um pouquinho de cansaço. A gente não respira direito. Mas tem que respeitar, né? E olha que maravilha. A gente para um pouco na sombra aqui. Eu sou apaixonada naqueles paredões. Só o pegar a estrada cuia abaixo a pada já é uma benção, uma maravilha. Já renova todas as energias. Agora eu vou levar aqui a toalhinha que tinha ficado no carro. Bora tomar um banho. Olha onde nós estamos. Papai! Rafa! Eu vou virar para a cachoeira, mas vai encher de gotinha na câmera. Mas vamos lá! Uou! Delícia! Mas muito, muito, muita água respirando. Vento, vento, vento. Agora vamos passar lá para o outro lado do complexo. Aqui em cima é a BR. A estrada que sai de Cuiabá para Chapada. Aí eles fizeram uma estrutura que a gente passa por baixo, para não atravessar a BR. É até cercado mesmo para ninguém tentar ficar atravessando aqui. Então só por baixo. Desse lado não temos acesso ao rio para banho. Todo o caminho com passarela, cercadinho para ninguém passar para outros lugares. Que ali depois dessas árvores, aquelas árvores ali, passa o riozinho. Que agora é fechado. Não pode ir. Quando era criança a gente vinha muito, ficava muito ali. Então vamos ali conhecer a outra lojinha. E o dinossauro. Aqui uma lojinha. Licor. Banana chip. Estante, lembrancinha. Estante, lembrancinha. Essa é uma réplica da ossada encontrada aqui na região da Chapada dos Guimarães. Esse nome aí que a Rafa tentou falar é esse aqui. Aqui. Piquinonemossauro nevese. Vamos tentar de novo? Vamos lá. Piquinonemossauro nevese. Yes! Agora sim! Nós a adoramos. É um lugar lindo para vir passar bons momentos com a família. Hora do almoço chegando e nós resolvemos ir para outro lugar para mostrar para vocês. Vem com a gente! Voltando um pouco na estrada fica a Estância Fênix. É um lugar bem simples, mas com comidinha caseira e um riozinho muito gostoso. A gente já conhecia esse lugar, mas fica o alerta. Não aceitam cartões. Nós queríamos almoçar em um lugar com menos gente. Por isso viemos para cá. E olha que paraíso, gente! Tem as quatro pessoas que estão naquele outro lado e aqui desse lado lá. Meu pai, minha mãe, Rafinha lendo um livro. Tchau! Rafinha aqui. Estamos aguardando o almoço que a gente chega, encomenda e fica pronto em uma hora. Aqui com esse solzinho, estava bem mais gostoso de ficar aproveitando essa água. Devagar. Olha a cor dessa água. Olha a cor dessa água. Vovô e vovó, sereia e sereio, curtindo. Olha que delícia, gente! Rafinha está aqui na sombra. Está lá uma sombrinha. Papai e Bia estão lá atrás também, esperando o almoço. E eu vou cair nesse pedaço aqui. Olha a cor. Quase que eu afundo e esqueci que eu estou sem a capa. Vou mostrar para vocês. Vou pôr a capinha. Enquanto a gente curtia o sol e a água, a Rafa foi a nossa fotógrafa. A comidinha aqui é uma costelinha de porco, barroz, farofinha de banana e uma batata. Olha como assim, para andar com ela? Comidinha simples, mas parece gostosa. E só a gente aqui, olha. Todo mundo comeu e olha o tanto que sobrou. Vou deixar aqui os preços para vocês darem um pause e olhar. E vamos para a estrada de novo. Vamos na direção da Chapada dos Guimarães. Lembra quando eu falei que sou apaixonada nessa estrada? Olha essa vista, gente! Olha que coisa mais linda! O carro parou aqui. Mais gente para também. No quilômetro 50 da MT 251, acessamos à direita o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Eles estão em reforma, mas ainda podemos visitar a Cachoeira do Véu de Noiva. Você pode deixar o carro aqui no estacionamento e seguir em uma trilha sinalizada por aproximadamente 600 metros. Como meus pais estavam juntos, eles deixaram descer de carro até perto da Cachoeira. Agora uma pequena caminhada e chegamos ao mirante da Cachoeira Véu de Noiva. Ela é linda e com seus 86 metros de altura, é o cartão postal mais conhecido da Chapada dos Guimarães. Aqui a entrada é gratuita e a visitação funciona todos os dias, das 9h às 16h. Então, esse é o caminho para quem chega pelas trilhas. Nós subimos, nós descemos no caso de carro. Aqui estamos com o meu pai, né, que tem 72 e minha mãe que tem 68. Então, prioridade, pode descer de carro até perto da Cachoeira. Muito linda. Rafinha lá tirando foto de florzinhas. Dica super importante, porque aqui realmente é muito alto. Perto do estacionamento tem lojinha para lembranças e também um restaurante. Parei rapidinho aqui para mostrar para vocês o início da trilha, para chegar lá na Cachoeira do Véu de Noiva. Nós já fizemos em outra vez que viemos aqui e é bem tranquila e sinalizada. Agora, vamos voltar para Cuiabá e amanhã a gente sobe até a Chapada dos Guimarães para almoçar por lá. Se quiser, você consegue fazer esse passeio em um único dia, mas hoje nós aproveitamos para curtir um pouco a água. Se preferir, também pode dormir na Chapada dos Guimarães em um dos hotéis da cidade. E no outro dia, subimos direto para a cidade da Chapada dos Guimarães, que fica a 66 quilômetros de Cuiabá. Anote essa dica de restaurante. Um lugar super gostoso, com ótimo atendimento, uma comida deliciosa e num preço bem bacana, viu gente? Escolhemos um peixinho frito, que é delicioso, super sequinho e é a cara daqui da região, né gente? Na MT 251, em direção a Campo Verde, 8 quilômetros depois da Chapada, fica o Mirante. Nós viemos a pé, mas tem gente que conseguiu, por outro caminho, vir de carro. Neste Mirante, a entrada é gratuita, mas também não oferece nenhuma estrutura. Está meio cheio aqui. Olha, mais gente chegando de carro, porque já está proibido de chegar de carro até aqui. O pessoal consegue fazer outro caminho. Infelizmente, está meio esfumaçado, assim, esfumaçado. Porque dá pra gente ver, normalmente, a vista Cuiabá. Descendo um pouquinho mais aqui com a Rafinha. Às vezes a gente acha uma pedra, que o pessoal faz umas fotos aqui. Dá tchau, Rafa. A gente ia tentar chegar numa pedra, que dizem que dá uma foto linda, que parece que você está pendurada num penhasco. Que é lá, ó, está vendo mais ou menos onde estão aquelas pessoas lá, ó? Lá no cantinho. Só que a gente não teve coragem, né, Rafa? A gente não teve coragem, gente, ó, porque a gente já está... Já desceu bastante. Vou mostrar onde estão as pessoas lá em cima. Ó, meus pais, Bia, Glaucio, papai, está tudo lá pra cima, ó, está vendo? Eu e Rafa... Só descemos até aqui. Descemos, tentando chegar lá. Tentando chegar lá na ponta. Mas não tivemos coragem, não. Vamos ficar devendo, gente. Só aqui já está bom a vista, né, filha? É. Já está ótimo aqui, gente. Não vamos chegar lá, não. Eita, as pessoas sumiram, ó. Acho que eles acharam a pedra, ó. Que acharam a pedra, mas nós não vamos ter coragem, não. É um lugar lindo, que rende lindas fotos, mas estava meio cheio por ser sábado. Fim de tarde, a ideia era comer alguma coisa aqui no centro da Chapada dos Guimarães, mas estava muito cheio, então não tivemos coragem. Só eu desci pra mostrar um pouquinho pra vocês aqui da praça e da igreja. Muito linda! E pegamos a estrada de volta para Cuiabá, com esse presente lindo que Deus deu pra gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!